Então, né, aproveitando, chegando o final da minha caminhada, é isso aí, e deixando o meu oizinho, um forte abraço para todos vocês, é isso aí, minha passadinha de hoje, a novidade de hoje, fui fazer caminhada, estou já retornando o final, caminhamos 4 quilômetros, né, já está com um tempo que eu não faço caminhada, e hoje resolvemos fazer uma caminhada e conseguimos caminhar 4 quilômetros, vamos ver amanhã, né, então, dando uma melhoradinha no batimento cardíaco, né, que a velha é ficando ruim, mas é isso aí, então é isso aí, e eu quero aproveitar que vocês vejam aí as capivaras que eu encontrei aqui no lago, tá bom, é isso aí, vamos lá ver. As maravilhas da natureza que eu pude contemplar nessa caminhada. Amadinhos, eu estou vendo aqui, neste momento, as capivaras estão um pouco longe, né, mas eu vou ver se eu consigo, aqui dentro da cidade, no lago, elas acostumam a vir, eu vou ver, eu vou ver se eu consigo puxar um pouquinho nos outros, para mostrar a quantidade, coisa maravilhosa, a primeira vez que eu tenho a oportunidade de estar topando com elas aqui durante o dia, sempre a gente vê aqui só o movimento, a bagunça delas, mas hoje a gente tem a oportunidade de estar vendo elas, olha que maravilha, que lindo, gente, olha a quantidade de capivara, veja, bem próximo da cidade, olha no lago, aproveitei para, nessa tarde, o vento está muito, talvez vai estar um pouco atrapalhando o som, e eu aproveitei para fazer uma caminhada, mais a minha filha, e logo aqui podemos contemplar essa maravilha dessas capivaras bem próximo, que lindo, elas estão entrando na água, percebeu a gente aqui, vejam, muito lindo, estava com um tempo que eu não vi elas assim, e hoje eu fui surpreendida com elas aqui, na volta para casa, lindo, vamos ver, elas estão entrando para a água, mas é isso aí, que maravilha, gente, poder contemplar a beleza da natureza, é isso aí, dando uma passadinha, na minha caminhada, e para mostrar, aproveitando galera, para filmar as capivaras, que estão aqui, tudo maravilhoso, ok, tchau, tchau, é isso aí, tchau, 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 Obrigado.